Neuróticos, aqui é Sandro com mais um vlog do Neurose HQ e hoje vamos falar de linha do trem. Um trabalho aí de Rafael Salimena que já foi premiado duas vezes pelo troféu HQ Mix. Então, pega um pão de queijo, puxa uma cadeira e vamos ter dois dedinhos de prosa. O Rafael Salimena começou o blog Linha do Trem por volta de 2006 e, de acordo com ele mesmo, eram tiras de traço rápido feitas nos momentos de folga do trabalho. Agora, de traço rápido não entende que era alguma coisa sem qualidade. O traço de Rafael é limpo, direto e alterna em algumas tiras com muito mais qualidade. E você nota que essa diferença aí de estilo acompanha o texto que ele colocou na tira. Então, é um trabalho visual de extrema qualidade. Em 2010, o blog ganha o troféu HQ Mix na categoria Web Quadrinhos. Em 2017, a editora Draco lança Linha do Trem The Best Of, que é uma coletânea do trabalho de Salimena no blog. O link aí para a compra está aí na descrição. Em 2018, Salimena volta a ganhar o troféu HQ Mix, dessa vez com esse trabalho na categoria Publicação de Tira. E olha que ele estava concorrendo com trabalhos igualmente primorosos, como Razão vs. Emoção e As Traumáticas Aventuras do Filho de Freud, entre outros. Rafael Salimena tem outros projetos dignos de atenção. Em Vagabundos no Espaço, Salimena está trabalhando com as cores voltadas para a exibição em telas. Galera, isso dá um resultado sensacional. Vale a pena conferir. Em St. Bastard, Rafael fez os desenhos e os roteiros ficaram por conta de Leonardo Martinelli. A história conta a aventura de Dante, que é escolhido para poder proteger Cucamonga. E Salimena não se aventura só no humor, não. Ele também fecha a edição O Rei Amarelo com uma história de terror, que também vale a pena dar uma conferida. Se você conhece o trabalho de Salimena só pelo blog, pode investir na coletânea. É um trabalho primoroso da editora Draco e, como diz na contracapa, sem comentários inflamados, quedas de servidor e livre de adulteração de sites duvidosos. E, se você curtiu o trabalho de Salimena, não deixe de contribuir com ele nos sites Padrim e Patreon. Os links estão aí embaixo na descrição. Então, galera, deixem os seus comentários, compartilhem o vídeo, deixem aquele joinha esperto aí embaixo e fui andar pela linha do trem.